Música O Clicar Seminovos está aqui na Cherry Arion em Campinas e hoje a gente vai falar de um assunto importante que é a assistência que a Arion oferece para você de casa. Exatamente, assistência técnica para você de Campinas e região que tem um Cherry, está fazendo a manutenção do seu Cherry, venha conhecer a Cherry Arion, ligue para a gente, nós temos condições especiais, principalmente para você que é mecânico, funileiro, condições de pagamento especiais, venha conferir. E falou que é a do Clicar Seminovos, condição mais especial ainda. Mais que especial para você, agendamento de revisão, tudo de primeira qualidade, como o seu Cherry, como você merece. Endereço da loja? Avenida Barão de Itapura, 2258. E o telefone? 3741-7650. Saia do básico. E vem para o completo. Música Agora é hora de falar de Cherry Arion em Campinas e nós vamos falar do famoso Seller fabricado no Brasil. No Brasil. Tem novidade, né? Novidades especiais quentinha saindo do forno direto de Jacareí para você, consumidor, PCD, portador de necessidades especiais, taxista. Olha, esse carro, ele é só um exemplo. É o Seller Sedan. É o melhor e maior dessa categoria. E para você tem condição especial e eu vou falar o preço. Esse carro eu tenho para você a partir de R$ 25,645. Não é conversa, taxista. R$ 25,645. Olha o espaço também, patamalas. Cinco anos de garantia sem limite de quilometragem. Não estou louco, não. Taxista, cinco anos de garantia sem limite de quilometragem. Maior porta-malara da categoria. Portadores necessitais especiais? Temos outros carros também. E esse preço serve para você também. Então, quem quiser conferir, vem para qual endereço? Avenida Barão de Itapura, número 2258, no telefone 3741-7650. Saia do básico. E vem para o completo. Você que está em busca de um carro zero quilômetro, de qualidade, completíssimo e com preço legal, Sherry Ario, em Campinas, tem novidade para você de New QQ? É isso aí. Novidades especiais com preço saindo do forno direto de Jacareí. A fábrica fez uma condição especial para você que tem uma empresa e para você que é um profissional liberal. Um advogado, um médico, um engenheiro. Preço especial. New QQ, vou começar por ele. Look, R$ 26,990. ACT, R$ 29,990. O seller, só para você ter uma ideia, ele vai partir também de R$ 29,300. Isso é só uma ideia. Você tem o CNPJ, você é um advogado, você é um médico. E, aliás, o QQ? Três anos de garantia. O seller, cinco anos de garantia, fabricado no Brasil. Então, condição especial para você. Então, aproveita e anota o endereço logo e não perde tempo. E detalhe, Tigo também entra nessa condição, tá? Também, Charles. Automática e mecânica. Vem conhecer e vale a pena. Na Avenida Barão de Itapura, número 2258, telefone 3741-7650. Saia do básico. E vem para o completo. Sherry Arion, em Campinas, também é lugar de seminovos e seminovos de várias marcas para você escolher. A gente quer saber se tem preço bom também. Além de marca, qualidade. Cliente clicar merece o melhor. E aqui você encontra. Vamos começar com essa Montana. É uma Montana 2012 Sport 1.4. Esse carro eu faço para você a R$ 27,990. R$ 3.000 abaixo da tabela. Ao lado a gente tem um S18. Você não conhece esse carro? É um carro completo. Visual sensacional. Vale a pena conhecer por R$ 15,990. É um carro completo. Ao lado dele, eu tenho esse espetáculo dessa Tigo 2015. Com 6.000 km mecânica. 6.000 km mecânica. Faço para você a R$ 52,990. Não é conversa. 6.000 km na garantia ainda. É seminovo com jeitinho de zero quilômetro na Sherry. Então anota o endereço. Avenida Barão de Itapura, número 2258. No telefone 3741 7650. Saia do básico. E vem conhecer o completo. 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 E vem conhecer o completo.